Oi, gente, tudo bom? A gente vai fazer agora uma questão da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, tá? É uma questão de propriedades periódicas do PSC. O que é PSC? Processo Semitivo Contínuo. Primeira etapa, o que que significa? Conteúdos principalmente abordados na primeira série do ensino médio. É o vestibular serial, tá bom? Mesmo que você não vai fazer UFAM, tem essa questão aqui pra gente resolver agora, que já apareceu muito parecida em vários outros vestibulares. Uma questão que fala de propriedades periódicas, a parte de energia de ionização envolvendo gráfico, tá? Então, o raciocínio que a gente vai desenvolver aqui vai ser muito útil pra você desenvolver as questões que vão aparecer pra você nos próximos vestibulares que você vai encarar, tá bom? Fica até o final, que a gente vai falar um pouquinho brevemente de blindagem eletrônica, que é basicamente o que essa questão aborda sem entrar muito no detalhe. Bom, vamos lá, olha só. Vou ler a anunciada com você, tá? Energia de ionização é energia necessária para remover um elétron de um átomo específico. É metido em quilojol por mol, que é uma unidade de energia. Pra qualquer átomo, os elétrons de valência mais externos terão energias de ionização mais baixas do que os elétrons de um núcleo da casca interna. Pausa um pouquinho, tá? O que significa? Núcleo tá aqui, camadas eletrônicas, camada de valência mais afastada do núcleo. Se é mais afastada, a distância é maior. Quer dizer que esse núcleo positivo atrai o elétron dessa camada com uma força menor, com menor intensidade. Se a força de atração é menor por conta da distância, é mais fácil tirar esse elétron. Se é mais fácil tirar, a energia necessária é menor. Agora, pensa. Se eu penso na casca interna ou nas cascas internas, essas camadas estão mais próximas do núcleo. Logo, o núcleo positivo atrai esses elétrons com maior intensidade. Se a atração é maior, mais difícil tirar esse elétron. Se é mais difícil tirar, energia é maior. Beleza? Exatamente o que ele quis dizer aí agora. Um detalhezinho que a gente pode concluir a partir desse raciocínio é o seguinte. Elementos que têm um raio grande, significa que eu tenho mais camadas eletrônicas e que essa camada de valência está mais afastada do núcleo. Se está mais afastada do núcleo, atração menor, energia de ionização mais baixa. Raio grande, energia de ionização baixa. Agora, se o raio for pequeno, a atração é maior. O núcleo atrai esse elétron com mais intensidade. Consequentemente, a energia de ionização é maior. Raio pequeno, energia de ionização maior. Se ligou? Raio grande, energia de ionização baixa. Raio pequeno, energia de ionização alta. Essa propriedade periódica varia exatamente o inverso uma com a outra. Ok? Continuando. À medida que os elétrons são adicionados ao núcleo, os elétrons externos ficam protegidos do núcleo pelos elétrons da casca interna. Isso é chamado de blindagem eletrônica. A gente não precisa saber o que é a blindagem eletrônica para resolver essa questão, tá? Mas eu vou dar uma palhinha rapidinho, um exemplo bem banal, bem inicial, só para você ter ideia do que ele está falando na questão. Pode ser que seja útil para você em outra questão. Bom, o gráfico a seguir mostra a energia de ionização de remoção sucessiva de 18 primeiros elétrons de um determinado elemento. Jeff, como assim? Não existe elemento na tabela periódica com tendência a perder 8 elétrons. Como é que eu vou tirar 8 elétrons? É só ter energia suficiente. Eu não estou dizendo que o cara tem tendência a perder 8 elétrons. Estou dizendo que eu estou arrancando 8 elétrons nele. Se eu tiver energia suficiente, eu posso arrancar até mais. Desde que ele tenha elétrons, eu vou arrancando quantos eu puder, dependendo da energia que eu tenha disponível. Não estou falando de tendência. Eu falo, ó, tenho energia suficiente e vou tirando, ok? E detalhe, ele fala o seguinte, ó, remoção sucessiva. Eu não tiro 2 elétrons, 3 elétrons por vez. Eu tiro um, depois eu tiro outro, depois eu tiro outro e por aí vai, tá? E detalhe, sempre essa remoção se dá com elétrons da camada de valência. Eu só posso tirar elétrons de uma camada mais interna depois que os elétrons da camada mais externa foram removidos um a um. Beleza? Ok. Qual provável elemento deve ser esse, que está representado no gráfico? Deve ser o flúor, o potássio, o chofre, o strom ou o argônio? Qual desses? Bom, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, tem uma tabelinha periódica aqui para a gente analisar, tá bom? E vou pegar um elemento aleatório para a gente começar a desenvolver o raciocínio. Na verdade, não é aleatório não, tá? É um elemento que vai ser bem útil para a gente poder enxergar algumas coisinhas, tá? Vou dar um zoom aqui nessa tabela que você vê. Está aqui a nossa tabelinha periódica. E vou pegar o elemento magnésio, tá bom? Ele mencionou aqui para a gente o flúor, o enxofre, certo? Ele mencionou o strôncio, ele mencionou o argônio, que está aqui, o gás nobre. Ok? Vários elementos aqui, certo? Eu vou pegar o magnésio para a gente desenvolver o raciocínio. Ok? Depois disso, a gente vai bater papo sobre a questão. Resolvendo a questão, a gente fala depois de blindagem eletrônica. Bom, vamos lá. Peguei o magnésio, número atômico do magnésio é 12. Magnésio, metal, alcalino, terroso, número atômico 12. Foi? Então, vamos falar do magnésio aqui rapidinho. Peguei o magnésio e fiz a distribuição eletrônica desse magnésio. 1s², 2s², 2p⁶, 3s². Terceira camada é a camada de valência desse magnésio. Ok? Terceira camada é a camada de valência. Se eu for tirar elétrons de magnésio, eu tiro o primeiro dessa camada de valência. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou retirar elétrons desse magnésio. Forneci energia e vou tirar elétrons desse magnésio. O número atômico continua sendo 12 porque o número atômico é o número de prótons. Entretanto, ele vai ter 12 prótons e apenas 11 elétrons. Ele vai formar um cátion monovalente. Distribuição eletrônica, 1s², 2s², 2p⁶, 3s¹. Lembrando, elétrons saem de 1 a 1, ok? Sempre da camada de valência. Até aqui foi? Beleza? Vamos lá. Agora, imagine que eu vá tirar mais um elétron transformando esse magnésio, que continua com o número atômico 12, no magnésio 2⁺, no cátion de valente. 1s², 2s², 2p⁶. E ponto. Saiu um desses dois elétrons da camada de valência para formar o cátion monovalente. Saiu outro elétron dessa camada de valência para formar o cátion equivalente. Aqui eu até poderia escrever 3s₀. Só que como é s₀, não tem elétron ali, eu nem preciso escrever, ok? A camada de valência daqui para frente passa a ser a segunda. Suponha que eu queira tirar outro elétron do magnésio. Formar o magnésio 3⁺. Jeff, mas o magnésio só tem tendência a perder 2. Concordo. Tendência natural a perder 2. Por quê? A gente vai falar já já. Mas eu estou dizendo que eu tenho energia para tirar mais. E aí, imagina o seguinte. Se isso acontece, de onde é que eu vou tirar o próximo elétron? Sempre da camada de valência, que agora passou a ser a segunda, a segunda camada está mais próxima do núcleo do que a terceira estava. Se a segunda camada está mais próxima do núcleo do que a terceira estava, a atração que o núcleo exerce é maior. Se a atração que o núcleo exerce sobre esses elétrons é maior, significa que é mais difícil tirar. Então, naturalmente, eu vejo essa energia de ionização subindo. Ela normalmente sobe, tá, gente? A energia de ionização sempre sobe. Quer ver só? Imagina aqui, ó. Magnésio tem 12 prótons concentrados lá no núcleo e 12 elétrons da eletrosfera, tá? Esses elétrons são atraídos pelo núcleo, mas se reperem entre si. Quando eu tiro um elétron, tem um elétron a menos exercendo repulsão sobre os outros. A atração que o núcleo exerce é a mesma, mas a repulsão entre os elétrons que sobraram diminuiu. Então, naturalmente, se a atração central é a mesma e a repulsão externa diminui, o raio diminui. Se o raio diminui, mais difícil tirar o próximo elétron, porque a atração do núcleo sobre esses elétrons é maior. Então, sempre que eu vou tirando elétrons, a repulsão entre os elétrons remanescentes é menor, o raio diminui e, se o raio diminui, fica cada vez mais difícil tirar o próximo. É natural haver esse aumento na energia de ionização. Tanto que você tá vendo isso aqui no gráfico. De mil pra tirar o primeiro elétron, passou pra 2.252 pra tirar o segundo. De 2.252 passou pra 3.357 pra tirar o terceiro. É natural que aumente. Só que você vai reparar nesse gráfico que, a partir de um determinado momento, esse aumento é muito maior que o natural. Tá aumentando de pouquinho em pouquinho até o sexto. Daqui pra cá aumentou muito. O que será que deve ter acontecido pra esse aumento ser tão grande? É isso que a gente tá tentando ver aqui. Você percebe que, pra tirar o próximo elétron aqui, eu não vou tirar mais elétrons da terceira camada, porque eu já tirei os dois. Vou tirar de uma camada mais interna. Então, naturalmente, esse aumento é maior do que os anteriores. E tem outro detalhe. Concorda que essa camada aqui tá completinha com oito elétrons? Tá similar ao gasnobre mais próximo? Ou seja, além dessa segunda camada estar mais próxima do núcleo, ela tá estável, completinha, com oito elétrons emparelhados. Então, meu átomo tá estável. Há uma resistência à saída desse elétron. Um, porque a camada é mais próxima do núcleo. Dois, porque além disso, ela tá estável. Então, é de se esperar que a resistência a perder o próximo elétron seja bem maior. Percebeu? Então, se eu chamar essa primeira energia aqui... Deixa eu trocar a cor pra ficar fácil de você visualizar. Se eu chamar essa primeira energia de E1, essa de E2 e essa de E3... Deixa eu trocar rapidinho. E2 e E3. O E1 é a menor de todas. Vem o E2 E3. E depois vem o E3, que naturalmente tende a ser bem maior, por dois motivos. Troquei de camada e essa camada da onde sairia o próximo elétron, tá completa e estável com oito elétrons. Entende que é natural que do E1 pro E2 haja um aumento? Por quê? Mesmo número de prótons do núcleo, só que tem menos elétrons na eletrosfera se empurrando. Então, eles conseguem se juntar um pouquinho mais. Raio diminuiu, a energia de ionização aumentou. Agora, quando esse raio diminui tanto assim por conta da perda da terceira camada e, além disso, essa segunda camada está estável, com oito elétrons emparelhados, esse aumento vai ser bem maior que os outros. Então, eu percebo que, nesse caso, há um aumento muito grande porque eu acabei com os elétrons da camada de valência. O magnésio não tem dois elétrons na camada de valência? Eu tirei os dois e o próximo a sair tem uma resistência muito grande, por isso que a energia é muito maior. Acompanha esse raciocínio? Falta claro. Você concorda que depois que eu perder os seis elétrons, aí sim é que vai ter um aumento muito grande de energia? Então, pensa comigo. Se ao perder seis elétrons, há esse aumento muito grande de energia, é porque esses seis elétrons estavam na camada mais afastada do núcleo. Camada mais afastada do núcleo é a camada de valência. Então, eu estou procurando um elemento que tenha seis elétrons na camada de valência. Olhei para o flúor. Olha onde o flúor está. Grupo 17 tem sete elétrons na camada de valência. Olhei para o potássio. Olha onde o potássio está. Olha onde o potássio está. Grupo 1 tem um elétron na camada de valência. Olhei para o enxofre. Olha onde o enxofre está. Grupo 16 tem seis elétrons na camada de valência. É o nosso gabarito. Por quê? Depois de ele perder esses seis elétrons, o próximo elétron vai estar na camada anterior. Quer ver? Olha aqui o enxofre. O número atômico do enxofre é 16. 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p4. A camada de valência é a terceira. Tem seis elétrons nessa camada de valência. Depois que eu remover um a um esses seis elétrons, o sétimo elétron que eu quiser remover vai sair de onde? Da segunda camada, que é mais próxima do núcleo e está completa, portanto estável. Isso quer dizer que a resistência perder esse próximo elétron é muito maior, justificando esse aumento tão grande assim de energia. Nosso estronço é do grupo 2. 2 elétrons só na camada de valência. Então, assim como o magnésio, eu vou encontrar esse aumento muito grande de energia depois que eu tirar o segundo elétron. E o último é o gás nobre argônico, que já tem uma energia muito alta já de saída. O aumento muito significativo vai dar depois que eu tirar os oito elétrons. Ok? Beleza? Só para eu não se lembrar. A questão está resolvida, tá, gente? Acabou aqui. Para você que quer saber um pouquinho, eu vou te dar um exemplo bem básico, tá? De blindagem eletrônica, imagina que eu vou pegar um elemento de transição, tá? Eu vou pegar o escândio, que tem número atômico 21. Eu vou pegar o titânio, que tem número atômico 22. Vou pegar o vanádio, que tem número atômico 23, tá? Escândio, titânio e vanádio. Fazer a distribuição eletrônica dos três. Então, olha aqui comigo rapidinho. Vou pegar o nosso escândio, 21. Vou pegar o titânio, 22. Vou pegar o vanádio, 23. Distribuição eletrônica. 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d1. Camada de valência a quarta. Titânio. 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d2. Camada de valência a quarta de novo. Está percebendo que a quarta camada tem dois elétrons em todos esses elementos que a gente listou? Diferença do escândio para o titânio é um elétron a mais na terceira camada, o subnível D, que é uma camada mais interna. No titânio para o vanádio, aumenta um elétron de novo na terceira camada. É como se tiver o seguinte aqui. Primeiro núcleo aqui, núcleo, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Em todos eles, a quarta camada tem dois elétrons, certo? Só que no caso do escândio, eu tenho 3d1. No caso do titânio, eu tenho 3d2. No caso do vanádio, eu tenho 3d3. Quer dizer, além dos oito elétrons do S e do P, eu vou aumentando o número de elétrons dessa camada no subnível D, mas ainda da terceira camada. Então, tem cada vez mais elétrons rodeando esse núcleo, minimizando o efeito de atração desse núcleo sobre os elétrons lá de fora. Eu não estou colocando elétrons na quarta camada, estou colocando na terceira. Então, essa terceira camada aqui, ela está blindando a quarta. Eu estou aumentando a repulsão dessa terceira camada sobre a quarta, diminuindo o efeito de atração que o núcleo exerce sobre essa quarta. Isso é a blindade. Então, isso vai ter algumas deformações nas variações que a gente espera para as propriedades periódicas. No efeito de blindade eletrônica, aparecem muitos elementos químicos, tá? Representativos ou não. Aquilo de transição é mais fácil de você visualizar. Eu estou aumentando o número de elétrons do escândio para o titânio, do titânio para o vanádio, mas o elétron entrou na camada anterior à de valência. Então, eu estou blindando essa camada de valência da atração que o núcleo exerce. Bom, espero que você tenha gostado da resolução da questão, da explicação desse papo de blindade eletrônica. Estou muito feliz com a sua participação, com a sua audiência aqui no canal. Peço para você se inscrever, ativar as notificações. Fica ligado que a gente vai sempre colocando mais e mais questões aqui para poder te ajudar a resolver a sua vida no vestibular. Muito obrigado pela atenção e paciência, forte abraço, como sempre. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.